Queria agradecer primeiro a minha família, a todos os meus amigos por ter ganhado esse prêmio agora no fim do ano O prêmio de mais burro do ano Muito obrigado E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero trazer mais um vídeo conhecendo, reagindo a algumas músicas de Portugal Mas antes, lembrando vocês, o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball Qualquer coisa que você quer saber de futebol, transferência, melhor jogador em campo Qualquer coisa que você quer saber do seu time ou de qualquer outro time é do aplicativo OneFootball O primeiro link na descrição é de graça, pegue em qualquer tipo de celular, é o iOS ou Android, então baixe aí Eu acho que eu já fiz um ou dois vídeos desse tipo aqui, mas caso você esteja caindo a primeira vez aqui Eu vou explicar pra vocês rapidamente como vai funcionar Não dá pra mim reagir a música inteira aqui em vídeo, se não dá direito a autoral e eu tomo outro strike E aí eu vou perder meu canal, eu não quero perder meu canal Então o que eu faço? Eu reajo a música inteira aqui, porém eu corto em pedacinhos pra vocês verem aí, tá? Então eu vou assistir a música inteira, mas pra vocês eu vou colocar tipo 10 ou 15 segundos Só pra não dar problema nenhum, beleza? Eu sei que às vezes é meio chato, você quer ver a pessoa assistindo a música inteira Mas não tem como, galera Então é isso, explicado, antes também não esquece de me seguir no Instagram Thiago Lanel Tix, tá na descrição aí, dá uma conferida Segue lá, tem várias fotinhas Feias, mas tem lá, segue lá E vamos lá, botar o fonezinho Separei aqui 5 músicas Algumas que vocês pediram E também algumas que eu vi ali no Em Alta de Portugal A primeira música que tinha muita gente pedindo É do Toy, Coração Não Tem Idade, Vou Beijar Muita gente vem ver essa música Então eu vou ver ela aqui inteira, tem 4 minutos Porém eu vou colocar só uns pedacinhos pra vocês, beleza? Então, bora começar a ouvir Toy, Coração Não Tem Idade Então vamos lá então, e go! Eu já ouvi esse toquinho em algum lugar Toda noite É uma rocha? Mano, achei muito da hora o refrão Que ele fala, vou beijar, não sei o que Ele fala, hum, 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 hum Ele fala, hum, 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 hum Mas nem da música, muito da hora Eu não sei, mas eu já ouvi esse toquinho em algum lugar, cara Só não tô lembrado onde Eu já ouvi esse toquinho em algum lugar Achei muito da hora, a galera curtiu demais a música É muito comentário aqui a galera falando que tem que ser o hino de Portugal e tal Então achei muito da hora Curti essa primeira música Toy, Coração Não Tem Idade, Vou Beijar Agora vamos ver outras músicas Como eu falei, eu devia ter colocado um pouquinho pra vocês Mas eu escutei ela inteirinha aqui Achei da hora a musiquinha pra dançar É só ficar aqui, ó Remexendo o corpite Agora a segunda música é uma música de uma menina Que vocês pediram bastante pra me ver Não essa música, mas a cantora em si Então eu separei essa musiquinha aqui Que é recente Que é da Bárbara Bandeira A música chama Como Eu Muita gente vem ver umas músicas dela Então eu separei essa Que é a mais nova E bora ver então E go! Mano, eu vou chorar aqui ouvindo essa música Música linda Que música linda Que voz Da Bárbara Bandeira É, essa música aqui é pra você ouvir Pra você chorar, né? Comprar um chocolate Botar a musiquinha no escuro E ficar chorando Comendo chocolate Mano, muito bonito Eu gosto demais de música calma Acho que eu já falei um monte de vezes aqui nos vídeos Mas quando é música calma Eu curto muito, cara Eu gosto demais Musiquinha agitada Acho que depende do momento, né? Tudo tem seu momento Tudo tem sua música Tipo, quando você sai pra algum lugar Ou algo do tipo Você quer uma musiquinha agitada Mas como assim Eu tô no meu quarto aqui Quando você tá sozinho Eu acho que uma música assim Cai muito bem Apesar de que eu vou chorar, né? Não quero chorar mais Mas é isso então, cara Eu curti demais Eu não sei se eu já tinha ouvido alguma música dela Mas, cara Que voz Que voz linda Agora vamos ver A do Wet Bad Gang Eu já vi uma música deles Estouraram uma música esse ano, né? No Portugal Mas a música que a gente vai ver deles é 23 de maio Produção Beats by Landin Landin Então vamos lá Vamos escutar essa daqui agora Go Cara, a voz Desse cara É muito foda Caralho Que clipe foda Cara, já tinha curtido outra música do Wet Bad Gang Mas essa tá muito foda, mano Muito foda Eu achei da hora também a produção do clipe Tipo, eles viram assim Muda a cena Muda o local onde tá cantando Tudo Achei muito da hora Você vê aqui O Tix é variado, mano Nós traz É música mais calma É agitadona É rap Tudo se encontra aqui Agora eu quero ver junto com vocês David Carreira Gosto de ti Fit Sara Carreira David Carreira Sara Carreira Peraí É família É o que? É casado? Agora eu não sei se são irmãos Ou se são casados Sei lá Mas não sei Deve ser a família Não sei Comenta aí a galera que sabe Mas tem mesmo sobrenome os dois E vamos ver Tá em alta em Portugal Por isso que eu escolhi E Gol Eu gosto do David Carreira É calminha a música Que vozinha hein Cara, eu não sei Parece ser uma música cantada pra irmão Eu acho que deve ser irmã Só que eu tenho medo de falar isso E a galera Não, eles são casados Você tá falando coisa errada Então assim Eu vou deixar no ar Eu não sei Comenta aí Tá com muita cara de ser música de irmão Mas cara Que música linda Que letra linda Que letra linda E a voz dos dois O David Carreira Eu já tinha escutado a voz dele Em outras músicas Eu já gosto Agora da Sarah Que voz lindinha Nossa Vontade de pegar a voz Colocar num potinho E trancar dentro E guardar pro resto da vida Que vozinha fofa Agora vamos para a última música Eu separei só cinco Pra ver o que a galera vai achar Se vocês curtiram a ideia De trazer mais vídeos assim Porque eu trouxe uns dois vídeos desse Há um tempo atrás E parei Então eu vou tentar trazer mais Se vocês curtiram a ideia Então Se você tá assistindo até agora Não deixou o like ainda Deixa aí Comenta alguma coisa E se escava o botãozinho vermelho Mas a última música Que a gente vai ver É do Jimmy Jimmy P Jimmy P Acho que é assim que fala Fit DJ Tellio Vamos ver Eu gosto muito do DJ Tellio Aquela música que ele faz lá Que parece um funk Não sei Mas Cara eu gosto demais Desse cara Então Vamos ver essa última música E go Olha o clipe O clipezão bolado No bagulho Comendo um salgadinho Estilismo DJ Tellio Mano eu amo As músicas de DJ Tellio Esse toquinho que ele faz Parece um funk Mas ao mesmo tempo não é Tem outro estilo de música Ali no meio junto Cara eu acho muito foda Muito foda E o Jimmy P Eu não conhecia Se eu não me engano E curtia a voz dele Também ali no começo Tudo Mano Que música da hora Eu toquinho da música Com o clipezinho Ficou muito da hora Os caras comendo salgadinho Tudo no supermercado Mas galera Espero que vocês tenham gostado Se curtiu a ideia Comentem aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no Instagram TiagoLeonautista Caso você não me segue ainda Tem várias fotinhas lá Então segue lá E é isso Então Espero que vocês tenham gostado E Tchau